O que é isso? Me entreguei, confiei no seu amor Juro que me dediquei, você me ligou Seduziu, mas não quis se envolver Nunca me levou a sério, então eu resolvi te esquecer Mas depois, algo me surpreendeu Uma lágrima caiu dos seus olhos quando eu te disse adeus Vem, olha nos olhos e diz quem não me quer Vem, olha nos olhos e diz Seu coração tá querendo falar Vem, olha nos olhos e diz Vem, olha nos olhos e diz quem não me quer Vem, olha nos olhos e diz quem não me quer Seu coração tá querendo falar Vem, olha nos olhos e diz Me entreguei, confiei no seu amor Juro que me dediquei, você me ligou Seduziu, mas não quis se envolver Nunca me levou a sério, então eu resolvi te esquecer Te esquecer Mas depois, algo me surpreendeu Uma lágrima caiu Seu coração tá querendo falar Seu coração tá querendo falar Vem, olha nos olhos e diz Seu coração tá querendo falar Me olha nos olhos e diz Me olha nos olhos e diz Me olha nos olhos e diz